Fundos de pensão é uma fonte de recursos fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Nos Estados Unidos ou na Europa, o fundo de pensão é uma poupança, é uma fonte de recursos para aplicar em infraestrutura, em projetos importantes. Só que, lamentavelmente, aqui se fez uma aplicação por compadril, por interesse político e aí deu no que deu. Petrobras é uma situação muito complicada. Quando veio o episódio do Eike Batista, as coisas se agravaram. E com o Petrolão, as coisas ficaram mais sérias ainda por conta do prejuízo que aconteceu na aplicação de empresas que, sabidamente, eram empresas de alto risco na valorização das suas ações. Então, essa CPI precisa funcionar com seriedade. Não vamos fazer politização nenhuma. Nós vamos trabalhar, e isso é o rigor que temos, tenho a convicção que o senador Aluísio Nunes Ferreira, nós dois fizemos a primeira, agora é o senador Cássio Cunha Nunes, nós queremos o rigor do aprofundamento desse debate.